Música Ótima Lindo né Gente a sua amagrecida Aqui é muito gelada Minha casa é bom Aí o casamento todinho Sem glúten e sem açúcar, hein Aqui tá a noiva Falta sua fiúma Tira a outra E sem açúcar, por causa da Fernandinha, né É, tem a cerveja aqui com glúten, mas enfim Falaram que compraram uma pra mim sem glúten Vamos ver se é verdade Já tá comendo doce? O que que ela tá comendo? É açúcar? Você não pode açúcar, filho Fernandinha, só diet, Fernandinha Essa chave tem que todo o nosso O que é isso? Essa é uma passagem secreta E essa é interessante Quem vai bater uma foto fake com a gente? A gente bateu na foto com a Elenco Ah, a gente tá com a Você voar já Agora é vídeo Parou a live, agora é vídeo Esse aqui é o dele, é melhor que o meu Ah, é? Mas vamos ver Ela vai sair de novo É uma avenida Deixa eu ver Aí tem a nossa travessa É muito A sua ponte É assim Essa é a cerveja Assim Essa é a nossa Vai lá Nós quase não correm É ameaçada É a nossa 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 Ai, gente, que nem É a nossa É a nossa É a nossa É a nossa Quando você quiser um bolo assim De mentira Ó, você quiser um bolo É bonito É a energia que é bonito É a nossa É a nossa É o mesmo É o mesmo É isso É o mesmo Isso aí é A nossa É a nossa É a nossa Não, mas Não tem a foto Aqui, amor Não Ai Ai Oh Eu tô com medo dessa cara Tô com medo Faze 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 Olha a live! Olha a live! Olha a live! É o tempo! Ele falou que tá aqui pra gente Ah, mas eu acho que ele deu histórico tanto E daí eles estão jogando uma menina Olha o que deve fazer Porém eu que deu certo sim Que? Que coisa é! Olha a tampa zoa da Fernanda aí Não tem álcool, mas a ponte é legal A esposa ponteira É legal Deixa lá o brilho pro nele Ah tá, beleza Não é ponte da Fórmula 1 pro japonês? Tum, tum, tum Tum, tum Bota e botas Não pode É uma bota, mano É uma bota Ah, tô bem Agora pra ver ele já É Já esquenta Parece você, Aba É uma bota É uma bota Muito bom Discurso, sério? Discurso Discurso Se eu for eleito... não, não, pera É outro, outro Tá, peraí que tá faltando o óculos Casou, já pode lavar a louça Apesar de toda brincadeira óbvio Quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui presentes hoje Foi muito importante a presente de cada um de vocês Nesse... todo esse evento Desde o evento até aqui A celebração da gente É praticamente impossível expressar em palavras o que a gente tá sentindo agora A gente planejou tanto Só que foi tão perfeito Do modo que foi feito De tudo que foi planejado É... a palavra total é felicidade E muita paz que a gente sente Gostar junto Obrigado por deixar o celular desligado Hoje a gente tá aqui brindando o casamento Mas a gente gostaria também de brindar A todos vocês que estão aqui Apoiando a gente E celebrando junto com a gente Um carinho E todo apoio Um aplauso a todos vocês Muito obrigado Hoje foi uma noite especial Que todo mundo participou, né? De alguma forma E eu ganhei meu brigadeiro Não, tá? Ele já até escondeu Já comi um Falta três Era pra dividir Era pra dividir Era pra comer Com a gente Era pra dividir, né? É? Obrigada a todos por estar aqui Muito obrigado A presença de cada um de vocês É extremamente importante Pra gente Parabéns a todos nós Aplausos 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 O verdadeiro amor para a família, para os nossos treinos, não é? Um momento bacana. Eu dos princípios ao fim. Do princípio ao fim. Esse aqui é o povo que já toca a fralda. Foi um lugar. Cuidado, viu? O garoto já chegou. Então tá bom. Felicidade para o casal. Estou com todos muito felizes. E é isso aí. Agora vai falar. E é isso aí.